Olá pessoal, 21 de abril de 2017, nós estamos aqui na rua Capitão Pacheco Chaves fazendo a readequação da iluminação. Realmente a iluminação aqui na Capitão Pacheco Chaves era uma coisa deplorável e nessa gestão nós estamos fazendo a interferência em diversas regiões junto com a Ilume mostrando que o que vale mais é a boa vontade porque isso aqui só não foi feito antes porque não houve boa vontade. Agora nós estamos aqui nessa gestão João Dória, a gestão que acelera e essas luminárias antigas aqui, que você está vendo ali, onde é que está? Aquela luminária ali, pendente, aquela luminária pendente, não vai mais existir aqui na Vila Prudente. Agora não, agora será o braço com a lâmpada de sódio e mercúrio, tchau! É como eu digo, aqui na Vila Prudente o trabalho não para, acelera!